É, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, me leva pancada direto, me leva cacetada por não elevar essas mensagens até vocês, quantas provas você venha passando nesse devido momento de hoje, quantas lutas, quantas guerras, quantas dificuldades, às vezes até o mantimento falta na tua mesa, mas você está lá, orando, crendo, às vezes a roupinha rasgada, um chinelinho de dedo no pé, a unha com terra no canto da unha, humilhado, perseguido, mas está lá, orando no seu cantinho, às vezes numa casinha que muitos falam que é uma tapera velha, mas ali tem Deus, não adianta ter toda a riqueza desse mundo, ter fama, ter carro, ter mansão, mas não olhar para o pobre, não sentir Deus, é o melhor você viver numa tapera, mas quando você bate na porta do céu, você sente a presença de Deus na hora.